Fala pessoal, beleza? Vou dar uma capinada aqui Eu adoro capinar, cara Vou dar uma capinada aqui que é bom pra caralho Beleza? Vai pra lá varia sua casinha, tá? Acaba de varia sua casinha, ó Vai te ver Vai te ver Vai te ver Vai te ver Vai aracelar aí, ó Vai aracelar aí, ó Se dobra tudo aí, ó O dono do sereno aqui é rico pra caralho, cara Ele comprou um aracel de ferro, aí, ó Serve pra nada Essa merda aqui Tá até que sai se lascando aí, pra juntar essa foca aí Aí, lá Vou comprar o poder direito Vou lá jogar pra galinha, ó Vou lá levar pra galinha, ó Vou lá levar pra galinha, ó . . . Obrigado. Ali não vou capinar não, ali ó. Ali tem abóbora plantada. Beleza? Vou capinar agora mais pra cá. Beleza. 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 Olha pessoal, vou falar um negócio pra vocês aí. Na verdade eu odeio capinar, cara. Rapaz do céu. Se fosse pra mim viver capinando eu moria da fome. Serviço fudido do caralho. Capinar. Olha a Manuela tá aí, limpando a casinha dela. Olha lá. Olha a Manuela aí, organizando a casinha dela. Esse é bem bonitinho aí. Amanhã eu acho que o primo vai vir aí, né? O Matheus. Amanhã só. Olha aí pessoal, vou mostrar minha moenda pra vocês aí. Uma hora dessa eu vou fazer um aguarapa aí pra vocês verem. Beleza pessoal? Olha aí pessoal, minha moenda aí. Eu fiz faz uns dois, três meses aí. Botei um cepo aí dentro aí. Tenho cabra pra dentro da terra ali. Um metro mais dentro. E é manual a moenda aí, ó. Tá tudo parafusado ali, ó. Tem quatro parafusos. Tudo manual. Cuidado Maria, vai se machucar. Vai se machucar. Olha aí pessoal. Uma hora dessa eu vou fazer um vídeo pra vocês aí. Mostrando, fazendo um aguarapa. Beleza pessoal? Olha aí. A Maria e a Manuela. Duas princesas. Valeu pessoal. Também um pouquinho. Aqui, ó. Aí, ó. Lá a moenda... Ah, cadê a moenda? Tá lá, ó. Lá tá a moenda de cana lá, ó. Que eu mostrei pra vocês. E pra lá tá tudo capinado, ó. Vem cá ver, pessoal. Tá tudo capinado, hein? Tá tudo capinado, hein? Eu gosto de capinar mesmo. Aí capinei tudo aí, ó. Ali não tá capinado ali, ó. Porque ali tem abóbora plantada ali, ó. Quer ver abóbora aqui, ó? Aí pessoal, abóbora moranga. Tem um milho plantado aí também, ó. Milharal aí. Aqui também tem umas abóbora perdidas aqui no meio. Aí, ó. Ó a abóbora aí, pessoal. Tá vendo aí? Já tem um almo também, ó. Tem cobra aí? Olha lá, ó. Tem cobra? Tem, tem cobra aí. Não pode entrar aí. Olha os gatos lá, ó. Beleza, pessoal? Um abraço pra vocês.